Fala galera, beleza? MK na área Um videozinho pra descontrair na quarentena Todo mundo é de bobeira em casa Forçado né mano Peguei uma viagem aqui bem curta de 200 e poucos km Vou levar um combustível ali Tamo aqui com o monstrão Peterbilt americano, brabo Skinzona bolada Opa, é ramacha Só quero botar essa câmera aqui Agora foi Aí sim mostrar o conjuntão agora Da hora hein Tá até travando um pouquinho rapaziada Mas tá vindo um celular novo aí Vou voltar as atividades aí no canal Porque esse daqui não aguenta muito não Falou Jacinto Falou Jacinto Tem um carro abandonado ali desde que Foi fundada essa cidade aqui no jogo O cara largou o carro bem na porta da empresa Parece feio de propósito Rapaziada, pensa num breu velho Chuva, um lugar escuro desse Aí dá ruim hein Vou pegar aqui pra direita e esquerda Fazer aqui o contorno Rotatório aqui ó Setinha pra direita Antes de chegar ali na divisória Setinha pra esquerda Agora pau na máquina Eu deixo o freio motor ligado Caso de emergência E até pra não ficar dando tranco também De frear aí Ficar mergulhando na frente do caminhão Apesar de que esse daqui é todo Todo durão esse caminhão aqui né mano Mas mesmo assim eu não curto muito Ele ficar dando aquele Aquela mergulhada na suspensão não mano Então vou aqui bem de boa Escuto o barulhinho Parece que tem turbina no freio motor mano Vai vendo Vou dar uma pausada aqui Porque vai carregar né E já volto Voltamos rapaziada Ainda chovendo Eu deixei os danos aqui ligados Tentar chegar com 100% lá Setinha pra sair Tem nada ouvindo lá hein Vamos que vamos Quem curte esse caminhão aí Deixa nos comentários mano Eu acho ele da hora Ele é meio lerdão É pesado pra caramba Mas eu acho maneiro Parece que a gente sente um pouco mais O peso da carga E fica mais realista Olha o tanto de Tanto de medidor que ele tem no painel O combustível tá bem na metade ali ó Rapaz tá muito escuro aqui Olha o freio motor Ele te encanta hein Aqui tem as curvas muito Muito fechada pra esse caminhão mano Tem que jogar o bico dele lá pro outro lado Praticamente comendo faixa ali Pra poder fazer a curva direito Mesmo a carga sendo simples Sobe trenzinho de combustível aí Mas Tem que fazer isso aqui ó Se vier um reboque doido lá de Aquele voo UVM maluco mano Ó Abriu muita curva aqui mas Não dá nada não Pista livre é bom por causa disso né rapaz Até essa Essa crise aí de pandemia Ainda tem ninguém na rua Pouquíssimos carros aí Então tá tranquilo aí Pra quem é caminhoneiro né Tá de boa Parou de chover Só tranquilão agora Deixar um salve aí pra quem Pra quem tá nas estradas aí mano Pros caminhoneiros aí Se tiver algum assistindo Vocês são igual aquela banda do Titanic mano O barco afundando em vocês lá ó Firme e forte até Até o fim mano Vou já dar uma reduzida aqui mas o caminhão é muito forte mano Ele é ruim de pegar velocidade pra caramba Mas ele tem muita força O torque dele é absurdo Errei a marcha aqui Eu uso o freio motor o tempo inteiro Sempre auxilia assim Antes de chegar numa curva É bom tá ligado Pra não precisar ficar freando Eu peguei essa carga aqui pra um posto Que vai ali pra Antes de chegar em Goiânia Tem um posto ali antes Na estrada né Eu vou levando esse combustível pra lá Pista vazia Até agora não passou um carro aqui Olha lá Tudo vazio mano Esperar passar essas curvinhas aqui Pra poder Ver se tem como puxar pelo menos Em 100km aí nesse caminhão O bichão na alta aí Ele ganha mais força Eita Freio motorzão bruto Vamos ver se a gente consegue Encher a turbina dele aí na alta Esse tanto de curva aqui Fica meio difícil Acho que já é esse posto aqui Como eu disse Era uma viagem bem curta De 200km só Então já vou tá entrando aqui Vou aproveitar aqui já esse Que a entrega é bem no cantinho Já vou tentar Deixar no esquema aqui É mais ou menos Nessa reta aqui Então já vou tá abastecendo aqui Logo mais Vou tá estacionando A carga ali No devido lugar dela Bom rapaziada Esse foi o vídeo Se você assistiu até aqui Não deixou seu like Deixa seu like aí mano Como eu havia dito No início do vídeo Tá vindo um telefone novo aí Top pra poder fazer vídeo E vamos botar esse canal pra frente Tamo junto rapaziada Valeu É nóis Fui